Você não foi nada mal, Amber. Já sabe os passos. Agora que vem o resto da equipe, nós treinamos e pronto. Você vai impressionar muito eles. Sempre treinam aqui? Sim, é o prédio de treinamento da pista. E o último ensaio vai ser aí. Eu tô feliz por ter se unido aos sliders. Ai, sim. Até que enfim. Até que enfim, eu tô em uma boa equipe de patinação, com patinadores de verdade, com talento, Emília. E não com aquela equipe de losers do Jammer Roller. Nós vamos acabar com eles na final. Vamos ver se assim eles aprendem o que é patinar de verdade. Não, isso você pode esquecer, eles nunca vão aprender. Faltam anos e anos de experiência pra chegarem ao nosso nível. Agora, pra mim, a pessoa que realmente me preocupa falando muito sério é a Luninha. Coitadinha, ela tá tão contente, tão emocionada por finalmente patinar em uma competição no país dela. Ela não tem ideia do que a espera. Afinal, vai ser o fim dela. E essa Luninha não vai ser a única a engolir as próprias palavras. Por que diz isso? Uma tal de Jasmine não para de mandar mensagens o tempo todo. É uma garota que não se enxerga. O que essa sem noção disse agora? Olha. O Jammer Roller vai ganhar. Somos os melhores do mundo. Por favor. Tá muito enganada. Além do mais, nós não vamos ganhar. Vamos acabar com eles. Perfeito. Vou mandar agora mesmo essa mensagem. Obrigada.